Olá pessoal, Thiago passa dos limites e agride Shai. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Thiago mais uma vez passa dos limites, só que dessa vez ele foi longe demais. Thiago surtou ao ver a comemoração da vitória de Alex. Thiago foi para cima de Shai. Além dele ir para cima de Shai, ele acabou dando um empurrão em Shai e acabou gerando uma comoção aqui fora nas redes sociais. Isso porque está totalmente fora das regras do programa. Thiago empurrou Shai com tudo. Isso vai totalmente contra as regras. A verdade é que Thiago não aceitou a sua derrota. Ele que por pouco não foi o mais novo fazendeiro da semana, não aceitou Alex ficar no seu lugar. Ele chegou até a cogitar dizendo que foi manipulação do programa para deixar Alex ser o fazendeiro da semana. Por isso Thiago acabou surtando, indo para cima de Shai e empurrando ele com toda a força. E agora o público quer um posicionamento da direção e da produção do programa. Isso porque tudo isso foi totalmente contra as regras. A verdade é que as redes sociais pedem a expulsão de Thiago. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Thiago ter acabado agredindo o Shai. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E aí 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 Obrigado.